Muito bem. Vamos prosseguir então e vamos em frente. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, estuda a aliança com o partido dos trabalhadores para as eleições municipais de 2024. PL e PT juntos para sempre. Segundo informações do jornal O Globo, apesar da articulação desagradar aliados de Bolsonaro, a sigla enxerga o possível apoio de petistas a candidatos do PL. Conversas entre os dois partidos já estão sendo iniciadas no Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão e Bahia. E em postagem no Twitter, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, rechaçou qualquer possibilidade de acordo de aliança com o PT. Abre aspas, que fique bem claro, não existe nenhuma hipótese de coligação com o PT. Somos oposição e assim seguiremos. O Partido Liberal valoriza a família, a liberdade de expressão e sentimos orgulho de nosso país quando ouvimos o hino nacional. É por isso que o povo brasileiro fez do PL o maior partido do país. Fecha aspas. Desde Chocari, será possível? Aí é o fisiologismo total, acabou completamente, ideologia. Tá certo que nós temos, acho que, 33 para 34 partidos no país e que não significa absolutamente nada. Quase nenhum deles tem qualquer tipo de visão. Mas acho que aí já seria demais, não? Ah não, Capês, meu cérebro até travou aqui, Leandro, isso daqui é doido de novo. Não é possível isso, gente. Gente, vocês conseguem imaginar, por exemplo, Ceará de Ciro Gomes com o PT, o Maranhão, o Flávio Dino ali, ok? Mas vocês conseguem imaginar o Flávio Dino se unindo com o PL? E na Bahia, Semi Neto com o PT, uma das maiores disputas históricas do Brasil. Isso não faz o menor sentido. Eu não sei quem foi que fez essa avaliação. Eu trabalhei muito tempo com campanha eleitoral, principalmente no interior, assim, e eu já vi essa tentativa em alguns lugares. Eu vi no município, no Rio Grande do Sul, há muito tempo, na época que o DEM, que é o PL, lá nos seus primórdios, União Brasil, era o DEM. E eu lembro que os dirigentes, na época, quase infartaram com essa possibilidade, né? Eu não consigo imaginar, a gente tem visto essas discussões até na Prefeitura de São Paulo, de uma possível união ali, Ricardo Nunes, de repente, Marta Suplicy ali. Mas eu não consigo imaginar em que hipótese PT e PL podem ficar juntos numa disputa eleitoral. A gente sempre fala aqui que existe uma fragmentação partidária, a gente não tem mais ideologia de partida, a gente tem personalismo, mas, assim, PT e PL, pô, aí eu levanto a bancada e vou embora, não tem mais o que discutir. Sabe, porque daí não dá pra acreditar em mais nada, né? Felipe Monteiro, o que você acha dessa possível união rechaçada, diga-se de passagem, pelo presidente do PL? Eu vejo com naturalidade, capricho. Ah, não, Felipe! Eu te falo pra quê. O Bolsonaro entrou no PL ano passado. O PL existe, e os deputados que lá estão existem antes do Bolsonaro, né? E é importante destacar que, no Brasil, o impacto e a influência do regionalismo é muito grande na política. Você vê, por exemplo, o PSD, o Ratinho Júlio, no Curitiba, no Paraná, apoia o Bolsonaro. E o senador lá, o Otton, da Bahia, apoia o Lula. Ou seja, a influência do regionalismo é uma característica do sistema partidário brasileiro, né? E o PL, o Bolsonaro, entrou no PL de forma artificial pra ter uma legenda pra disputar as eleições. O partido não é dele. As pessoas que lá estão, estão lá antes do Bolsonaro. Então, eu vejo com naturalidade alguém do norte, do nordeste do Brasil, ter muito mais aproximação histórica do Lula do que do Bolsonaro, né? Então, eu não vejo nada absurdo, não. Faz parte da política, faz parte da política real, da RealPolitics, né? E se a gente quiser mudar isso, a gente tem que mudar o sistema político do Brasil. Se a gente não mudar o sistema político do Brasil, isso vai ser o normal e o natural da política partidária. Infelizmente. Mas eu vejo com naturalidade. Ricardo Rous, eu, se eu me bem me recordo, e o Filipe Monteiro me corrija, ele diz, está gravado no começo do programa, que não há muita diferença entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, que é o orçamento que vai ditando tudo. E, entre o PL, o PL é uma proposta liberal, privatizante, não estatizante, estimula parcerias público-privadas, acredita na economia de mercado. O PT tem uma visão mais socialista, mais estatizante, né? O welfare state. Você acha que é natural essa união de PL e PT? PL, o partido que deu sustentação ao programa de governo proposto por Jair Bolsonaro. PT, o partido do presidente Lula. Você acha normal que essas propostas se unam? Ricardo, desculpa, só o que eu ia comentar. E o PL sempre foi a base de água do Lula no passado. Eu ia falar um pouco disso. Primeiro, o seguinte, o atual momento para onde o PL está e para onde, teoricamente, teoricamente, o PL quer ir, na teoria, seria muito estranho essas siglas se unirem. Porém, elas já se uniram no passado, antes, pré-Bolsonaro. Isso aqui, agora, o Felipe falou e é um fato. Vale lembrar que, na Lava Jato, o presidente do PL foi preso, assim como outras pessoas de outros partidos, inclusive muitos da cúpula do PT. O PT e o PL já estiveram juntos em diversas ocasiões, pré-Bolsonaro. E isso é muito importante dizer, porque na eleição de 2020, muitos deputados foram eleitos, na carona do fenômeno que foi a eleição de Jair Bolsonaro 18 e que estava se repetindo em 2020, muitos deputados foram eleitos com esse discurso. E agora, no Congresso Nacional, nós não estamos vendo o posicionamento dessa galera na linha do que a centro-direita, a direita espera que eles fizessem, porque foram eleitos com essa bandeira. Então, uma coisa é onde o Jair Bolsonaro está e agora está no PL, outra coisa é o comportamento do PL. O PL, aqui em São Paulo, já vetou candidatura a prefeito. A maior cidade do Brasil não é de interesse de um partido de direita. E essa é uma pergunta, o PL é um partido de direita? É o partido da direita? É esse pensamento que a gente tem que trazer para o debate aqui. Porque a história do PL não me diz isso. Apesar de se chamar Partido Liberal, ele já veio de uma outra sigla, foi uma mutação, de uma outra sigla virou Partido Liberal. Mas antes de Jair Bolsonaro não tinha esse comportamento. Está tentando ter agora. Então vamos acreditar na fala do presidente nacional do partido, acreditar com o olho aberto e outro fechado, por causa do histórico dele, ok? Que o PL não, que a presidência nacional, a direção nacional do partido, não vá permitir essa aliança que seria muito espúria, muito absurda. Apesar de eu também concordar, agora com o pensamento do Felipe, de que o regionalismo é muito forte, a gente vê que várias coisas bizarras acontecem espalhadas no Brasil afora e pelos interesses municipais, locais ali, nas eleições que se aviziam de 2024, eleições para prefeitos e vereadores, muita coisa pode, de fato, acontecer. Espero que a legenda tenha um posicionamento e que daqui da entrada de Jair Bolsonaro para frente se construa as bases sólidas de um partido de direita dentro do PL. Marcelo Suano, PL e PT, tudo a ver. Dá para criar esse slogan? Olha, são vários elementos. Cada um apresentou um elemento sólido que traz elementos para o entendimento do que está acontecendo. Eu vou começar pelo nosso sistema partidário. O sistema partidário é um lixo, com todo respeito. Os partidos, eles não têm ideologia clara, eles apenas apresentam uma carta ali de configuração da razão social do dono do partido. Tinha um amigo meu que dizia assim, pegando os partidos grandes negócios, quem é dono do partido tem um emprego para a vida inteira. Ou seja, são partidos que a gente olha e eles não têm uma grande configuração. Então, primeiro, o sistema partidário todo tem que mudar. Segundo ponto, é uma questão de regionalismo, eu até diria que é uma questão de regionalismo, sim. Porque quem construiu o Brasil unificado, para a nossa tristeza, foi a ditadura Vargas. Trinta e sete. Que jogou fora todas as bandeiras, acabou com os partidos regionalizados desde a Revolução de Trinta, porque não existia o PR, Partido Republicano, era o Partido Republicano Gaúcho, era castilista, era uma ditadura. O Partido Republicano de São Paulo era emitido a liberal. São outras coisas. Então, o regionalismo, ele existe, sim. Tanto que nós temos a ideia de partidos nacionais desde Getúlio Vargas para cá. O grande problema é que aí eu não traria a questão do regionalismo propriamente dito. Eu traria a questão das nossas elites em cada lugar. As nossas elites, elas são ensimesmadas, elas são voltadas para os seus próprios interesses. O que explica, Capês, por qual razão lá no Norte e no Nordeste é tão comum o povo migrar para a esquerda? Porque ele olha para as elites políticas que tomam conta, e não só tomam conta, o nepotismo, depois vai se discutir isso, o nepotismo é vinculado àquelas lideranças. Eles tomam conta do aparelho do Estado e ali não é nem direita nem esquerda. Cada cacique lá manda e diz, isso aqui é um feudo meu. Por isso que as esquerdas triunfaram lá no Norte e no Nordeste. Por causa desses erros de elites que não são capitalistas, eles são feudais. Esse é o grande problema. E aí é que vem a questão dessas alianças entre PL e PT. Olha que coisa absurda. Quando teve o impeachment de sua excelência, presidente Dilma Rousseff, impeachment legítimo, correto, legal. Quando teve esse impeachment, logo depois para as eleições municipais, o PSDB, o PT e o partido de então que se configurava com você de direita faziam coligações em quase 40% dos municípios brasileiros, aí você diz, isso aqui é uma esculhambação. Por qual razão? Os nossos partidos são uma esculhambação, não tem ideologia, existe a questão do regionalismo, mas pior ainda, existe a questão de uma elite política que não tem clareza programática de projeto de sociedade. É apenas a política de baixo nível. E aqui não é baixo nível nem intelectual nem moral. É baixo nível, é. Por quê? Porque é voltada unisclusivamente pela luta pelo poder. Deixa de lado. Aí fica o seguinte, se para o poder me interessa fechar com o PT, eu fecho. Mas peraí, cara, ele está dizendo que quer liberar, por exemplo, a degola de quem é da direita. Não tem problema, porque eu vou ser o último a degolado. Antes eu me organizo e degolo ele. Exato. Então o discurso é esse. O discurso não é um discurso de programa. É como você resumiu numa palavra, é uma esculhambação. É uma esculhambação. E por falar em esculhambação,